Fala galera do meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. No canal eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês aí do hotel aqui, ó, La Copacabana, tá? Aqui nós estamos na piscina, vou tentar mostrar pra vocês aí bem rápido aqui, tá? Um hotel bem bacana, a visão aí bem bacana, tá? E da sacada aqui, ó, La Copacabana, você viu o Pão de Açúcar, até lá, o Pão de Açúcar e tal. O Pão de Açúcar e tal, o Porto de Açúcar e tal. O Porto de Açúcar e tal, o Porto de Açúcar e tal, o Porto de Açúcar e tal. Aqui é bem fácil, você estando aqui, já é o hotel. Você atravessou a rua, tá vendo? Aqui já é a praia, o Porto de Açúcar e tal. O Porto de Açúcar e tal, bem tranquilo, pra você que quiser chegar aqui, de carro aí e tal, aqui no Rio de Janeiro, pra você botar aqui, ó, Porto de Açúcar e tal, vai parar ali, tá aqui, ó. Entendeu? Olha aqui com o pessoal de desprestadores lá, os barcos ali e tal. Muito bom. Aqui quem gosta também aí de estar andando aí de stand-up paddle, ali ó, a galera lá. Olha o pessoal aí, fazendo seus exercícios. Então aqui a gente vem pra cá, gente, aqui a gente tem a cachoeira. A cachoeira é realmente, geralmente é a cachoeira, mas é a cascata, né? Tem a piscina aí. Infelizmente aí, do hotel aí, eu, totalmente a cachoeira, não tem o meu feedback. O meu feedback aí não tá bem cuidado, não. Em relação à cor da água. Mas, poxa, sendo pequeno, mas... Mesmo assim, tá valendo. A gente sobe aqui, tá? Vamos subir juntos aí, rapidinho, nos vídeos aí. Traz de dois minutos. Aí pra cá, A gente tem aqui, a segunda sacada aqui. E a gente tem uma vista muito melhor, muito panorâmica. Muito mais panorâmica. Olha o forte. A cabana. Beleza? Vamos pra cá. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Orlotel. Beleza? É isso aí, ó. Fazer um vídeo aqui. Nove e pouca da manhã. Aqui é a academia. Às vezes, pra quem quiser, né? Tá fazendo algo. Acho até que tá trancado agora. Parece que está trancado. E tentar mostrar pra vocês ali, galera. Mas, porém, tá fechado, né? É. Então, é isso aí, galera. Vídeo bem rápido aí pra vocês. Diretamente aqui do hotel Orlacopacabana. Tá? É bem fácil. É bem fácil mesmo. Se você, às vezes, até quiser dar outro exemplo, ó. Lá é o Morro Dois Irmãos, né? Lá é a Avenida Niemeyer. Aí você vem direto assim, ó. Pela beira da praia. Aí você vem assim, direto pela beira da praia. E você vai chegar e vai passar aqui, ó. Vai chegar aqui no Forte de Copacabana. Forte de Copacabana. Vai virando, vai olhando aqui. Mas, poxa, hoje em dia todo mundo tem GPS, né? Então, você que quiser vir aqui é bacana. O hotel aqui sai na faixa de R$290, R$300. Vai depender muito do dia que você vir. Esses são os mais baratos. Aqui é onde eu sei, né? E, pelo mesmo dia que eu estou aqui, é isso aí. Então, se você quiser vir aí, essa faixa de preço, já prepara o seu bolsa diária, tá? Pro casal aí, uma pessoa, R$300. Ou um casal, um quarto para dois, R$300. A diária, resumindo, digamos que sai a R$150. Tem a opção com café, sem café. Café, normalmente, aqui, eles incluem R$44 de café. Com essa pandemia, não sei que época que você vai estar vendo esse vídeo, mas com essa pandemia aí, galera, tipo, na hora do café, eu acho que não vale a pena você fazer o pagamento do café devido ao seguinte, porque você não vai poder se servir à vontade. Os garçons que vão estar te servindo, entendeu? Você vai chegar, vai pedir o que você quer e vão trazer. Então, eu não acho interessante, não. Beleza? Mas aí, fica a seu critério, a critério de vocês aí. Beleza? Diretamente aqui do Apelor, Bacapacabana aí. Beleza? Bom, esse aí foi mais um vídeo do meu canal. Se você gostou, dê seu joinha, faça seu comentário, alguma dúvida, se eu puder. Estarei sempre aí tentando te ajudar, te responder. Beleza? Lá é o Pão de Açúcar. Fiquem com essa visão aí. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, vejam outros vídeos aí, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.